Isto aqui não parece ser parte da cidade. Estás a brincar? Aqui é onde tem as melhores coisas. Uou! Olá, eu vim buscar o meu pedido. Este lugar tem literalmente o melhor cacau em pó do mundo. É tão bom que tu não podes experimentar uma grama dele puro sem ficares louco! Prova! Deve ser por isto que as tuas bolachas em forma de pessoa ficaram tão especiais. Eu chamo-os de homens doces. Eu estou a trabalhar num protótipo há muito tempo. Tenho um plano de negócios de 64 prazos e conseguir a receita certa seria a chave. Ei, tudo o que eu quero é mais bolachinhas em forma de pessoas. O que é que é preciso para isso acontecer? Bem, eu preciso da minha própria padaria para poder fazer o que eu quero. Então isso significa dinheiro, principalmente. Há alguns investidores na cidade que eu adorava conhecer. Elas chamam-se as Lemon Cards. São gêmeas ricas atrás de um império alimentar. Uma reunião com elas poderia mudar a minha vida. Oh, sim, eu acho que já ouvi a minha mãe falar sobre elas ou algo parecido. Hum, desculpa. Provavelmente estou a aborrecer-te. Não, não. Eu acho que é bacano. Quero dizer, tu és tão... Apaixonado. É só impressionante. Para mim. Obrigado. Obrigado.